Oi, Aninha! Aninha, dava pra ver que você tava agachada pelo vidro. Não tem problema não. Gente, eu tô muito feliz hoje de hoje porque eu vou simplesmente conhecer o Polo Norte. Eu tô muito feliz. Gente, vocês não entenderam errado. Eu vou... Eu não consigo falar com isso daqui direito. Tá me deixando sem ar. Mas vocês não entenderam errado, gente. Eu vou conhecer o Polo Norte hoje. Eu sou louca, maluca. Um dos meus maiores sonhos é conhecer a neve. E vou realizar ele hoje juntinho com vocês. Na verdade, não só com vocês, mas também juntinho dos meus melhores amigos, que são eles. Pode entrar, tio Nick. Seu tempo, amigo. Eu acho que eles estão apresentando alguma entrada aqui diferente. Não deu muito certo, gente. Antes vinha a pé direito e não me deixou falar sozinha. O dia... Agora que eu tô no mundo mais controlado, né? Mais controlado. Na verdade, a Aninha deu um socão na gente, mas ela pediu pra não contar. Eu convidei os dois. Eu ainda não me arrependi de convidar eles. Pra conhecer a neve, pra conhecer o Polo Norte hoje comigo. Vocês estão animados? Mas, Aninha, acho que não vai dar tempo de hoje. Dá, dá tempo. É longe. Não, eu olhei no Waze. Rapidinho. No Waze? No Waze? Olhei. Vai ser uma jornada rápida, entendeu? Mas eu tô... Eu vou assim? Ó, o que que acontece, gente? Eu tô de Crocs. Não. Lá é frio. Frio pra caramba, tá? Dizem que lá faz menos 20 graus. Só que pra gente esquentar, esquentar aqui a brincadeira, eu pensei no seguinte. Vou fazer um mini desafio, só pra gente entrar no clima, entendeu? Tá. Cada um de nós vai ter que achar três objetos que tem relação com a neve. Por quê? Não sei. Mas quem não achar em cinco minutos, vai ter que usar essa máscara de urso aqui, ó, pro resto do vídeo. E não vai ser uma coisa nada legal, porque eu não consegui abrir o vídeo com ela sem ficar incomodada. O vídeo todo? Agora! Nossa, mãe. Ai, meu Deus. Quero achar alguma coisa relacionada à neve. Uma coisa relacionada ao Pólo Norte, à neve, a frio. Aqui, aqui. Achei uma. Ó, isso aqui parece muito neve artificial e tem tudo a ver com o Pólo Norte. Então, primeiro eu já achei. Meu Deus do céu, alguma coisa do Pólo Norte? Ai, não sei, eu tô lembrando, vou levar isso aqui. Ai, que mais? Falta um, falta... Ai, essa boia. Essa boia. Não sei se tem a ver, mas vou levar ela. Vou pegar gelo, porque gelo tem... Não tem gelo! O que é? Açaí. É gelado, é gelado. Desodorante. Eu não sei se precisa, mas... Ainda tá precisando um pouco, rapaz. Só a hora que tá louca. Vambora. Peso. Peso que tudo a ver, que nem se eu tiver com frio, eu posso me exercitar e aquecer. Vambora, eu vou ganhar. Eu preciso encontrar três ípens que tenham relação com a neve, tá? Ah, neve, 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 pirulitinho, eu amo um pirulitinho. Não, eu tava morrendo de fome. Eu vim fazer aqui mesmo? Não lembro mais, eu não dei desse muito importante. Ô Thiago, eu peguei os meus três ítens. Eu também. O que você tá fazendo? Cadê os meus? Cadê os seus itens? É o quê? Os seus itens! Do seu vídeo! Do Pólo Norte! Então, já vimos quem perdeu, Nick? Eu acho que quem vai ter que usar máscara é ela. Não, 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 não. Ninguém pegou nada a ver com neve. Então vocês não vão sobreviver no Pólo Norte, tô até preocupada. Não vai ser assim, não. Eu vou fechar o olho pra escolher um de vocês que vocês ficam andando por aí, tá bom? E quem cair no meu dedo vai ficar com a máscara de uso. Então vamos lá? Parou! Pode abrir o olho, linda! Pode abrir! Ô Thiago! O Thiago vai ter que usar a máscara de urso o resto do dia. Agora sim, gente, estamos prontíssimos. Partiu Pólo Norte. Já estamos prontinhos, gente, aqui no carro. E eu acho que a gente tá pronto pra ir, né? Ninguém esqueceu nada. Todo mundo tá com roupa de frio. A gente tá indo pelo aeroporto, né, Aninha? Não, a gente tá indo pelo Norte. Aninha, mas de carro! E aqui, ó, você viu uma rena virou à esquerda, aí viu um duende virou à direita, aí você dá um oi pro Papai Noel, segue em frente até o fim lá da estrada e chegou no Pólo Norte. A gente veio de carro mesmo? Gente, ó, na real, o Pólo Norte de Minas Gerais, ele está localizado no Minas Shopping. Acho que quem é de BH com certeza conhece. Vou deixar o arroba deles aí, inclusive, porque eles estão abertos à visitação e você pode conhecer também a neve. Agora foi mais antiga. Então achei que a gente ia lá pro Pólo Norte. Vamos embora, então! Vamos lá! Gente, acabamos de chegar no Minas Shopping. Estamos aqui no Ártico, neve e gelo e eu tô louca pra entrar e ver o que tem aí dentro, hein, Lili? Também tô, mas você acha que esse cara aqui não vai ver nada. E mal sabem eles que eu tô vendo tudo e eu tô doido pra conhecer lá dentro. Vamos lá! Gente, antes de entrar de verdade na parada, a gente tem que vestir roupa adequada, sabe? O aluguel, ele é opcional e como fazem menos 20, você não escutou errado, menos 20 graus lá dentro, a gente optou por pegar casaco e pegar luva também. Então, vamos mexendo a gente. Ó, lá dentro tá bem frio. Bora, rapaziada! Gente! Gente! A dor! Aninha! Ô, meu caramba! Gente, chegamos aqui no Ártico, tá? A temperatura, de fato, é menos 20 graus. Eu não sei se tá dando pra ver a fumaça, ó. Ô, meu! O urso não tá em fumaça, é verdade. Mas eu não sei se tá dando pra ver a fumaça que tá saindo da nossa boca. Eu tô gritando desse jeito. Desculpa quem tá de fone, porque, ó, tem os refrigeradores ali, ó. Que mantém como se fosse um freezer gigante. Então, tem que falar bem alto pra vocês me escutarem. E tá lotado de escultura de gelo. Dá uma olhada nisso aqui. Esse daqui, ó, é simplesmente um dragão, gente. E ele é todo feito de gelo. Olha o tamanho dele. Eu vou ficar do lado, só pra vocês terem uma comparação. Ele é muito grande. Gente, olha, também tem vários tipos de escultura, tá? Não é só o dragão, não. Aqui a gente tem simplesmente um tubarão que é todo feito de gelo, né? Não, ursão? Onde será que a Jade tá? Por quê? O tubarão já tá aqui, ó. Nossa, que piada ruim, Nicolas. Horrível. Meu caramba tá congelando. E se eu contar pra vocês que esse golden aqui, ó, ele pesa 125 quilos. Você não aguenta pegar isso não, né, Nicolas? Gente, além de muita escultura, também tem neve pra caramba. Se liga no chão. Olha isso aqui. Tem uma coisa que eu sempre quis fazer, que é um anjinho na neve. Ó, eu acho que é basicamente deitar e fazer um anjinho. Vamos deitar. Ai, meu Deus! E, gente, esse daqui foi um anjinho na neve. Que anjinho na neve! Ah, um anjinho aqui, ó. A perna, o braço. Deu pra ver, não? Não. E, gente, tem muitas outras esculturas e muitas outras coisas legais. O tubo só tá começando. Eu tô louco pra mostrar um pouquinho pra vocês. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Que erro! Gente, chega, chega. Tá muito frio, tá menos o tigreo. A gente tem que ser obrigado nesse frio. Venham comigo. Chega de guerra, vá. Gente, não é à toa que os esquimós fazem igluz. Igluz são casas de gelo no meio da neve, no meio do Polon Lodge, no meio do Ártico. Aqui também tem o iglu. E lá dentro fazem cerca de 5 graus. Parece frio, parece. Mas aqui fora tá menos 20. Então 5 é tipo Rio de Janeiro. Com uma praia, tomando um pouquinho gelado. Vamos entrar? Ô, amor! Meu Deus do céu! Vamos entrar, igluz! Gente, o igluz é basicamente isso, tá vendo? É uma casa, uma planta de gelo mesmo, ó. As paredes são todas feitas de gelo. E o gelo, não sei se você sabe, mas é um zoológio térmico. Então lá fora tá muito frio. Aqui dentro também, tipo, não tá quente, né? Mas comparado com lá fora... Tá bem melhor. Tá bem melhor. Tá 25 graus mais quente. Ou seja, acho que a gente pode ficar aqui um pouquinho só pra gente recuperar e continuar explorando. Ainda mais porque tacaram gelo em mim, né? Eu, né, Nicola? É! Ô, não me faça aqui de novo. Vocês mandaram em mim, né? E eu não tô vendo de lento. Aqui é um urso, cara. Aqui é um urso. Aqui gosta de gelo. Tá, né? Pra que eu fui perder esse desafio? Ó, acho que já deu tempo da gente recuperar, né? Quase que sim. Tá, então vamos continuar explorando o ar. Tipo, vem. Ó, ó, ó. Gente, do nada! Tá nevando! Começou, olha a minha roupa. Começou a nevar aqui dentro. Eu tô preocupado, Aninha. Olha isso aqui. Por que que tá preocupado, Nicola? Tô preocupado, Aninha. Por quê? Se isso aqui aumentar, velho? Você já ouviu falar em avalanche? Em avalanche? Ou? Quando junta muita neve, assim, do nada dá um serremoto e cai muita neve na gente. Mas, ó, tá só nevando mesmo. Olha que cabelo dano, ó. Você acha que tem? Você acha que corre isso que se tem um avalanche? É. Eu não acho não aqui. Tá nevando muito, velho. Eu tô nevando muito. Aqui é só uma simulação, Nicola. Não vai acontecer de verdade, não. Vai saber, né? Gente, eu tô de cara. Eu acho que a gente pode continuar o nosso turno, não vai rolar avalanche nem nada, gente. É só uma simulação. Avalanche chegando, eu vou avalanche. Nicola! Não! Avalanche, não! Oh, meu Deus! O Nicola está tentando fazer um avalanche. Por que que eu trouxe o Nicola? Gente, por que que eu trouxe o Nicola? Não, não. Deixa eu não aguento mais. Gente, vamos continuar o turno. Gente, a neve passou, né? Ainda bem, porque olha o estado do meu cabelo. Olha isso aqui, gente. Congelou. Olha, é um peixe. O urso tá de boa. De boa? Olha que o que é o dente congelado. Ele tá dentro de um litro. Eu queria ter a máscara de urso agora. E a gente encontrou simplesmente, gente, nada mais nada menos do que uma carruagem, tá? Olha aqui. É um mega cavalo gigantesco. E dá pra entrar dentro dela. Vamos entrar pra ver como é que é lá dentro? Vem, Ninoca. Vamos ver como é que é lá dentro. Vamos. Olha só o degrau, que é tudo de gelo, incluindo o degrau, tá vendo? Então, ó, tem comida. Aqui dentro, legal, ó, tudo de gelo. Parede tudo de gelo. A sentação é similar ao do Igu. Parece que aqui dentro é mais quente do que lá fora, né, Ninoca? Sim. Ó, inclusive o banco de gelo. Deixa eu ver se eu sento aqui. Ai, tá muito gelado. Sim, tá muito gelado. Não vou sentar, não. Vamos lá pra fora que eu vou chegar o turno. Vamos. A gente também tem várias estruturas legais de uma torre de gelo do nada, gente. Ó, a gente tava no ático. Vem, caralho, para isso. Ai, que lindo. E tem também, gente, simplesmente um sofá em formato de jacaré, todo de gelo. Inacreditável, né? Eu nunca achei que eu leia isso, mas olha, é, vai, tem um jacaré enorme, todo feito de gelo. Vocês já viram o urso sentar em cima de um jacaré? E o melhor, eu deixei simplesmente pro final, gente. Gente, ó, eu pensei da gente fazer um desafio, tá? Aqui a gente tem vários tronos. Cada um escolhe um trono e o último a sair ganha 100 reais. Que desafio? Esse daqui vai ser o meu trono. Ah, não. Desafio de fim, sair do trono, ganhar 200 reais? Ah, não. Eu, eu amei o dia de hoje. A gente cresceu várias coisas incríveis. Mas assim, agora eu só quero chocolate quente. Um beijo pra todo mundo. Chocolate quente? Dá licença aqui. Pro urso, eu achei até ele meio fraco pra neve, tá? Mas, ó, gente, foi uma experiência incrível. Eu queria agradecer muito o Ártico Gelo e Neve. Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. Já deixei anteriormente. E você também pode ter essa experiência incrível, gente. Tá aqui no Minashop. Acesse lá o Instagram deles, que todas as informações estão disponíveis. É realmente inesquecível. Será que todos os meus amigos foram tomar um chocolate quente? Eu também vou, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.